Seja muito bem-vindo ao canal Sinfonia Cósmica, harmonizando saberes, explorando o infinito. Falaremos hoje sobre emoções e vibrações da atração. Mas antes, se inscreva no canal, dê seu like, compartilhe, desta forma estará contribuindo para que os conhecimentos aqui difundidos, alcancem cada vez mais pessoas. Emoções e vibrações da atração. Siga seu entusiasmo e o universo abrirá portas onde antes só haviam paredes. Joseph e John Campbell. Teriam as emoções um papel a desempenhar na maximização de benefícios da lei da atração? Sim. Emoções estão totalmente integradas ao processo do pensamento humano. Uma coisa importante para você ter sempre em mente. O que você sente é um reflexo direto do que está pensando. Mesmo que você não esteja consciente destes pensamentos. O que você sente é um reflexo direto do que está pensando. Pensamentos diferentes circulam na mente humana e nós só conseguimos estar conscientes de um pensamento por vez. Há pensamentos que são processados enquanto nós falamos ou enquanto nós ouvimos. Mesmo que não estejamos conscientes destes pensamentos, nossas emoções nos dizem em que estamos pensando no momento. Se a pessoa sente ansiedade, ela provavelmente está pensando em algo que pode causar mal a si mesma ou alguém de sua família. Se a pessoa sente raiva, ela provavelmente está pensando em alguém que ofendeu ou causou algum mal no passado. Se a pessoa se sente feliz, talvez esteja pensando em um acontecimento do passado, alguma coisa que ela ganhou ou em um evento que sentiu como positivo em sua vida. Emoções são como a irmã gêmea dos pensamentos. Quando você pensa, uma emoção associada a este pensamento emerge. Nós somos peritos em detectar emoções, mais que pensamentos. Você já experimentou sentir-se triste ou deprimido e não saber por que está se sentindo desta maneira. Se isto aconteceu, você provavelmente pensou em coisas muito ruins, e suas emoções simplesmente responderam a estes pensamentos. Suas emoções emergem automaticamente e não é necessário um monitoramento consciente dos seus pensamentos para que elas surjam. Da próxima vez que você se sentir triste ou deprimido, pergunte a si mesmo, e no que eu estive pensando nos últimos minutos? Você ficará surpreso com o que este exercício irá revelar sobre você e, mais importante, como você processa pensamentos positivos e negativos no seu dia a dia. Algumas pessoas dizem que as emoções são irracionais e nunca devem ser consideradas como um fator crucial para tomar decisões importantes na vida. Nada está mais longe de ser verdade. Se você ignorar suas emoções e continuar ignorando-as no futuro, nunca estará habilitado a controlar seus pensamentos. Controlar seus pensamentos requer controlar suas emoções também. Você deve estar sempre consciente sobre o que está sentindo, então pode facilmente escolher o que realmente deseja sentir ao escolher seus pensamentos. Uma emoção tem sempre um pensamento gêmeo. Emoções podem ser visualizadas como um mapa para seus pensamentos. Ela deixa uma clara trilha para você seguir. Emoções nunca devem ser excluídas ou subestimadas. Ao invés disto, analise as emoções e tente descobrir por que está se sentindo daquela maneira, qual pensamento causou esta emoção. Desta maneira, muitos obstáculos, dificuldades e problemas da sua vida real poderão ser resolvidos mais facilmente. Lembre-se sempre que emoções não existem à tua. As emoções estão sempre presentes para lembrar você dos seus pensamentos do passado e do presente. Se você se sente mal de alguma forma, um ou vários pensamentos estão causando isto em ti. Se você sente raiva, o mesmo princípio se aplica. As emoções também enviam sinais com uma frequência definida ao universo. Se você tem sentimentos deprimentes diariamente e não faz nada para parar os pensamentos que causam estes sentimentos, você está dizendo ao universo que adora estes sentimentos deprimentes e que quer mais deles em sua vida. Embora isto não faça sentido para quem está se sentindo deprimido, é assim que a lei da atração funciona. Ela não escolhe o que é bom ou mal para você. Você é responsável por isto. Você é responsável por escolher o que deseja atrair. E qual o verdadeiro papel das emoções na atração e manifestação em sua vida? Quando uma pessoa se sente bem, ela se sente motivada para focar em pensamentos positivos e as coisas que ela realmente deseja se manifestam em sua vida. Se o seu foco está em pensamentos positivos e sentimentos positivos, suas emoções também atrairão eventos que trarão mais felicidade e positividade em sua vida. Emoções positivas atrairão mais eventos positivos. Uma coisa muito inteligente a se fazer é celebrar e comemorar qualquer acontecimento positivo da sua vida, pois isto atrairá mais ocorrências positivas. O universo atrairá mais do mesmo para você. Não há limites para o que a lei da atração pode atrair para a vida de uma pessoa. Entretanto, há um limite relacionado ao indivíduo que aplica a lei, não a lei em si. Se você não se sente confortável ou positivo ao desejar algo que racionalmente você julga bom para si, nem os melhores dos pensamentos irão manifestar o que você deseja. Se há uma questão não resolvida dificultando sua habilidade de focar no que você deseja manifestar, pode levar um tempo muito longo para isto acontecer em sua vida. Em alguns casos, este entrave emocional pode te prevenir completamente de manifestar as coisas que você deseja. Se você se sentir desconfortável e negativo ao desejar algo supostamente positivo, pergunte a si mesmo quais são os pensamentos que estão gerando estes sentimentos contraditórios. Algumas vezes você poderá ajustar facilmente seus pensamentos, outras vezes terá que trabalhar mais nisso. Talvez você esteja pensando em palavras que ativam crenças limitantes. Seja como for, estando consciente dos seus sentimentos, você poderá mudá-los. Ao mudar seus pensamentos. Continue a sua jornada em busca do conhecimento, estude com paixão, pratique com dedicação e acredite na força infinita que reside dentro de você. Lembre-se, seus sonhos estão mais próximos do que você imagina, e cada passo que você dá os torna ainda mais acessíveis. Gratidão por sua presença.